Eu já tava aqui com vontade de cantar e dançar de novo e eu tenho certeza que você também então, por conta disso, volta pra cá, Pedro Felipe. Vamos bater um papinho também agora? Bora. Gente, mais de 120 mil seguidores só em uma rede social. E esse sucesso todo? Todo mundo pode achar que é sorte, mas não, é trabalho, né? Ah, com certeza. Eu acredito que a sorte acompanha quem trabalha muito, né? E principalmente com amor, assim. Só no pagode já são quase 12 anos de trabalho como músico, como compositor e agora com o meu trabalho solo, né? Então, a sorte foi ter trabalhado bastante. É isso que você falou, né? Quer dizer, você já era aquele compositor que tava na boca de vários cantores famosos. Tá na hora de decolar solo agora? Ah, com certeza. Eu sempre falo que a minha trajetória foi um passo a passo, né? Eu comecei como músico, gravando em vários projetos grandes, como Sorriso Maroto, Imagina Samba, Mulzinho, Dilcinho, Ferrugem. E aí, depois, eu comecei a ter as minhas músicas gravadas, que isso me aproximou de muito artista. E aí, trabalhei também na estrada com o Dilcinho como músico dele. E foi uma escalada, né? Foi um passo a passo que me trouxeram até aqui, hoje, começando o meu trabalho solo. Então, eu vou te contar uma coisa. Vem pra cá pertinho de mim, vamos olhar aqui. Quero te convidar pra assistir aquela matéria especial que foi feita com você e que você não viu como ficou. Eu tô curioso por dentro de mim. Acompanha aí, gente, vai conhecer tudo sobre esse rapaz aqui. Jura pra mim que não vai me esquecer Jura que sabe que eu amo você Diz pra mim que falta pouco tempo pra gente se ver Hoje o Balanço Geral vai bater um papo com uma grande promessa do pagode brasileiro. O cantor Pedro Felipe. Pra quem pensa que ainda não conhece, ele mesmo mandou um recado. Talvez você ache que não me conhece, mas eu vou provar que a gente já se conhece há muito tempo. Eu sou o compositor dessas músicas aqui, ó. Você é meu amor, eu sou o meu amor, eu sou o meu amor, eu sou o meu amor. Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor, eu sou o meu amor. Que isso? Para o meu amor. Tire suas coisas de lá. Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor. É isso aí, o cara é compositor de grandes sucessos, tem o apoio de muitas estrelas da música e também está lançando um trabalho solo agora que vem sendo muito elogiado. Pedro Felipe está gravando aqui nesse estúdio e a gente vai agora falar com ele. Bora lá! E as rodinhas da mala na sala, quieto, te perdi ali. Ah, e ainda vai ter uma surpresinha pra ele. Durante a entrevista, o Pedro Felipe vai ser surpreendido com a chegada inesperada do príncipe do pagode, Dilcinho. Olha quem chega aqui no meio da gravação. E aí? Você tá doido, cara? Fiquei sabendo que você estava aí. Eu falei, cara, não existe Pedro Felipe, Dilcinho, Dilcinho, sem Pedro Felipe. Ninguém avisa nada. Dá licença, dá licença. E aí, pessoal, como tá? Tudo bem? Como tá, Pedro? Tudo bem? Beleza? Já tá fazendo o som aí? Estamos aqui nos preparativos aqui. Sejam bem-vindos. A gente pode interromper um pouco o seu dia de gravação? Seja bem-vindo. Podemos conhecer o estúdio? Com certeza. Então bora. É aqui que o Pedro se sente à vontade. No estúdio, com os instrumentos e soltando a voz. Largado é a nova música de trabalho do cantor. O clipe tá sendo lançado com exclusividade agora, no Balanço Geral. A música, ela aborda um tema que muita gente já viveu, sabe? O nome da música é Largado e fala sobre um tema de, cara, de fim de relacionamento, de toda essa questão de você sofrer por alguém, sabe? De perder alguém que você ama muito. Então é uma música que eu tenho certeza que vai pegar a galera aí nesse ponto emocional. A paixão pela música vem desde que o Pedro Felipe nasceu. Minha mãe, ela era pianista, né? Meu pai baterista. Então, assim, meus irmãos, meus primos, meus tios. Todo Natal lá em casa era, tipo, sempre muito musical. A gente brincava muito com música. Eu comecei, inclusive, como compositor, brincando em casa, cara. Eu tenho dois primos que já trabalham no meio do pagode já há muito tempo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui me inserindo no mercado. Primeiro como músico, como backing vocal, né? Comecei a gravar em alguns projetos por conta dos meus primos. Aí fui conhecendo produtores que foram muito importantes pra mim. O Lelê e o Bruno Cardoso, que são produtores do Sorriso Maroto, do Dilcinho. Demorei um tempinho, assim, pra ter a minha primeira música gravada. Mas depois que a primeira música foi gravada, pelo grupo Tá Na Mente, inclusive, As coisas foram fluindo. Todas as minhas músicas, eu procuro falar de temas do cotidiano mesmo, sabe? Eu acho que o mais legal, assim, da minha visão como compositor É quando a galera ouve a música e fala assim Caraca, parece que esse cara tá contando a minha história. Ou tipo, pô, conheço alguém que já viveu isso, sabe? Eu não preciso mais sofrer correr atrás E entregar meu coração a mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem Cansei de farra Se você deixar Grandes ídolos do samba e do pagode Já gravaram as músicas dele Ferrugem Sorriso Maroto Álbum de retratos Fotos de uma alegria Que ainda não morreu E o Tiaguinho Nem perguntei seu nome Mas a meio seu sorriso Sei lá Porque é o que você tem Mas, sem dúvidas A maior referência do Pedro Felipe na música É o cantor Dilcinho Os dois são amigos de longa data E até já gravaram uma canção juntos Além disso, durante seis anos O Pedro Felipe foi backing vocal do Dilcinho E também compôs um dos maiores sucessos da carreira do cantor Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanho Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Parabéns E ver o artista que ele se tornou hoje E mais importante que isso ainda Ver que ele continua aquele mesmo cara humilde Que eu conheci no estúdio gravando Além de ser um exemplo É uma referência De um cara Que a cada dia mais ele vai crescendo Ele vai vencendo E cada dia mais ele trabalha mais ainda Porque a galera acha que é mole Estourou uma música É mole Pelo contrário Quanto mais as coisas vão acontecendo Mais o cara trabalha Então Acho que é por essa soma de coisas aí E olha quem aparece de surpresa no estúdio Peraí, peraí, peraí Eu não ia deixar você Você é minha presença O Dilcinho fez questão de prestigiar E dar um abraço no amigo Fiquei sabendo que vocês estavam aí Eu falei Cara, não existe Pedro Felipe Sem Dilcinho Dilcinho sem Pedro Felipe Ninguém avisa nada É susto meu velho Cara, esse cara aqui é incrível Que legal que vocês estão aqui Para falar um pouco Da carreira dele Desse novo momento Que ele está vivendo também É um cara que faz parte muito Da minha vida Da minha história Eu falei Não, vou dar um pulo lá Para a gente Isso aí ninguém avisa, né? Recentemente Os dois cantaram juntos Uma música lançada Por Pedro Felipe Dormindo no sofá Foi uma música que a gente fez na pandemia Também É uma composição de vocês dois Do meu sofá Sim A gente fez na pandemia Ali naquele momento Outros artistas participaram lá também A gente continuou esse trabalho do Pedro E eu acredito que o Pedro Tem um lugar especial Dentro do universo do pagode Dentro da música Me diz o que é que eu faço Com o tempo perdido Você se afastou Com o orgulho ferido E o que é que eu falo Para a minha boca O Pedro Felipe também Diferentão Que deu o nome do meu novo projeto Essa música É a música que abre o meu novo DVD Que legal Cara, viu? E eu tenho muita responsabilidade Com as coisas que eu canto E com as coisas que eu faço, né? Acho que uma filha menina Ela traz uma reflexão muito grande Do jeito que você encara a vida Do jeito que você encara o mundo E eu vou lançar esse novo projeto Um projeto muito especial Que é o meu novo álbum A ideia é que saí com ele em turnê E esse ano vai ser um ano muito movimentado Tem várias participações bacanas Tem Diego Vitor Hugo Gustavo Mioto Então tem uma galera muito legal Depois de tanto tempo juntos na estrada Além de muitas composições Esses dois também compartilharam vários perrengues Vamos gravar um clipe nos Estados Unidos, cara Porque você morou lá e tal Vai lá, você vai comigo, você me ajuda Vai ter lugar pra ficar, pra dormir Teoricamente Eu, ele E um outro amigo nosso hoje Que é um diretor incrível Um cara que tem um olhar pra fazer clipe DVD O Phil Deixar um beijo grande pra ele Pegamos lá Eu falei, cara Um pede lá A gente entra como se fosse ajudar A pegar as malas A gente entra, vai dar certo Estabelecemos no quarto Só um pode tomar café Quando o outro sair Vai o outro Aquela coisa Revezamento de café da manhã Revezamento de café da manhã E aí, cara Foi muito louco essa viagem A gente estava ainda pesquisando a locação Porque a gente foi pra gravar o clipe Sem saber onde ia gravar A gente só foi, né A música, vocês sabiam pelo menos qual iria gravar Era o básico Era o mínimo E a gente, um dormia no chão A gente, na verdade, tinha duas camas E a gente revezava um dia um dormia no chão Trocava e tal Claro que eu não dormia nenhum dia Não, não Saiu o clipe Pelo contrário Cara, sai o clipe A gente lançou Foi um clipe muito legal Apoio, gratidão e generosidade Esses são os pilares dessa amizade do pagode Que ainda promete muitos sucessos e momentos inesquecíveis Amizade é exatamente isso, cara Você tá junto pra tudo, né, cara Nos momentos difíceis, nos momentos felizes E é isso É fácil a gente chegar e dar força pra uma coisa que já tá legal, né, cara É difícil encontrar ali pessoas que no momento que você tá começando Ou no momento que você precisa mais Que alguém te dê um mínimo de força, né E você não ter aquela pessoa Então, hoje, depois de alguns anos já de amizade com ele Hoje o que eu posso fazer é Eu tá aqui junto com ele e falo Irmão, vamos fazer Vai dar certo E acredita porque foi assim que aconteceu comigo E eu tenho certeza que o seu caminho tá aí pra acontecer também De não valorizar quem tá do lado Me mostra alguém que nunca cometeu o erro De não valorizar De não valorizar quem tá do lado Onde e a amizade É a ver Obrigado.